Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, no Complexo Turístico Cidade dos Cavalos. Ingressos à venda no local a R$ 5,00. Garanta o seu pacote para os três dias, por R$ 10,00. Dias 3, 4 e 5 de março, primeiro rodeio Crioulo de Tapes, reacendendo a chama da tradição. Nesta sexta-feira, 3 de março, às 7 horas da manhã, começa o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, no Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos. O evento ocorre na sexta, sábado e domingo. O ingresso para a entrada do evento custará R$ 5,00. Ou, se preferir, será possível adquirir um pacote para os três dias no valor de R$ 10,00. Crianças até 10 anos não pagam ingresso. A estrutura de arquibancada, assim como o fornecimento de água, já estão prontos no parque, restando a instalação de energia elétrica que deve ser finalizada ainda nesta quinta-feira, assim como outras estruturas do evento. A expectativa é que muitos competidores cheguem nesta tarde e já se instalem no parque. A cobertura total do evento será pela Lagoa TV, com transmissões ao vivo e notícias direto do parque, com oferecimento de Panter Autopeças, Talésio Refeições, Escola Monteiro Lobato, Fundação Luzia Tejada, Lojas Quero Quero, Faculdade São Brás, Aliandra Pelegrino, Corretora de Imóveis e Escritório Contábil, Paulo Gelon e Luciane.